Se você sofre com a presença constante de moscas na sua casa e não quer mais isso, mas também não gosta muito de usar inseticidas, eis aqui a melhor sugestão do mundo. Tenha uma aranha como pet, e mais especificamente uma papa mosca. Eu acho que todo mundo conhece as papa moscas, né? São aranhas da família Saltycid, e esses animais são caçadores incríveis, principalmente de moscas, por isso o nome popular é papa mosca. Pode falar o que for, mas as aranhas da família Saltycid talvez sejam as aranhas mais bonitinhas e fofinhas do mundo. Inclusive, aquele personagem, Lucas a aranha, foi inspirado numa aranha da família Saltycid, por isso que ela é uma aranha fofinha. As aranhas dessa família costumam ter olhos enormes e são aranhas muito inteligentes, inclusive quando você vê uma delas na parede e para pra olhar pra elas, elas olham pra você de volta, ficam te analisando, é muito legal. Isso acontece porque esses animais têm uma visão privilegiada comparada a outras famílias de aranhas, porque elas são caçadoras incríveis e precisam dessa visão pra entender ali a profundidade e a distância do animal que ela tá caçando, geralmente insetos. Então essa visão espetacular das aranhas da família Saltycid são realmente pra conseguirem ser excelentes caçadoras. E elas são, mano. Inclusive essa aqui do vídeo é tão boa caçadora que por mais que ela tenha errado ali o primeiro bote, no segundo ela acerta de maneira incrível e não cai da mão da pessoa que estava segurando ela. Isso acontece porque esses animais, quando estão caçando em locais que eles podem cair, por exemplo, como paredes, em locais altos, eles fixam antes de atacar uma teia de segurança, que é realmente um cabo ali que vai segurá-los enquanto eles estão caçando. E por mais que ela capture a mosca e abrace ali com todas as suas patinhas, ela ainda fica pendurada nessa teia de segurança, o que faz ela não cair diretamente no chão. E é por isso que essas papamoscas, as aranhas da família Saltycid, são realmente caçadoras espetaculares e são muito fofinhas. E aí Obrigado.